Sobre nós vem a Senhora, a nossa graça Da mesma forma que em nós nós esperamos Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Dai graças ao Senhor, ao som da harpa Na lira de dez cordas celebraio Sobre nós vem a Senhora, a nossa graça Da mesma forma que em nós nós esperamos Pois reta é a palavra do Senhor E tudo que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transporta em toda a terra a sua graça Sobre nós vem a Senhora, a nossa graça Da mesma forma que em nós nós esperamos O Senhor pousa olhar sobre os que eu teme E que confiam esperando em Seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentar-nos quando é tempo de penúria Sobre nós vem a Senhora, a nossa graça Da mesma forma que em nós nós esperamos Sobre nós vem a Senhora, a nossa graça Da mesma forma que em nós nós esperamos Então Jesus, e suiteальных com a Senhora, a nossa graça Da mesma forma que em nós esperamos